Pra quem não me conhece, nunca ouviu falar de mim Meu nome é Léo, simples assim, venho trazer palavras vindas do céu Pra quem me entende, elas são doces como mel, pra quem se ofende São mais amargas que o fel, eu faço rima, do que combina no papel Soltei a linha, libero o carretero Pra quem me acredita, eu falo mais da verdade Abri a bica, que jorra a realidade, cê é fonte de poesia urbana Verso takura, dentes insanas, misturo samba com hip hop Sou underground, também sou pop, não tenho classe ou religião Minha bandeira é o amor e o perdão Pra quem quiser me acompanhar, falar de fé Nunca deixar de rimar, nunca deixar de acreditar Mas nem por isso, se conformar, rimou com a vida Falo de amor, mas não sou cego, enxergo a dor A dor de quem pagou o preço de ter que falar a verdade Desde o começo, não posso fugir do meu chamado Minha missão, fui recrutado para expor essa situação Dias sombrios, assolam nossa nação Desesperança, os jovens não acreditam, mas no futuro Andem seguros, então se entregam a violência, as drogas Despreza a vida, isso é tudo que sobra Uma geração, que não tem referenciais, não tem heróis Vivendo como animais, pra consumir, pra se digladear Nessa arena que é a vida, não sabem amar A minha vida é pra você Que tá cansado de viver Que tá cansado de ouvir Que as coisas vão se resolver O tempo passa e você vê E nada vai se acertar Então é hora de parar Pra repetir, pra questionar A escola tenta, dá o homem a educação Em Freud explica, tanta contradição Os livros falam, que o imoderno é civilizado Mas na prática, doido, denegado Digo o que digo, porque vivi Nessa atmosfera, quase enlouqueci O super-homem de Nietzsche, eu tentei ser Esforcei, mergulhei, paguei pra ver Filosofia, demanda, não vale nada Já foi testada, e reprovada Se Deus vem, cê não é ninguém Das incertezas da vida, sempre será refém Prefere acreditar, na casualidade Do que encarar, a cristalina verdade O que é simples, mas cê escolhe viajar Na maionese, e sempre tumultuar Pois Deus é simples assim Só chamar por ele, se revelou pra mim Vai se mostrar pra você, te perdoar Desse pecado teu, que é o de complicar A minha vida pra você Que tá cansado de viver Que tá cansado de ouvir E as coisas vão se resolver O tempo passa e você vê E nada mais se acertar Então é hora de parar Da repetir pra questionar Eles disseram Que tinha que globalizar Desse jeito As coisas iam melhorar Mas tudo não passava de uma chantagem Mais uma farsa Desse sistema selvagem Só o amor Pode unir Olhar pro irmão E acudir Pois separados Somos desprezíveis Mas juntos Invencíveis Em Deus Somos a maioria Como a igreja primitiva Repartir o pão Venha se agitar A minha cantoria Chega de tanta ambição Porque o planeta Clama por socorro Não faz assim que eu morro O que Deus nos deu Temos que preservar A terra, a água e o ar Enquanto o faraó Esclavizou o povo Esse sistema Esclaviza você Não sobra tempo pra mais nada Família, devoção Arte e lazer E se você anda cansado como eu Chegou a hora de saltar nesse trem Se Deus maluco sonharam o mesmo sonho Isso já é realidade, amém A minha vida pra você Você tá cansado de viver Você tá cansado de ouvir E as coisas vão se resolver O tempo passa e você vê Que nada vai se acertar Então é hora de parar Pra repetir e profissionar Na Grécia antiga Nasceu o homem perfeito Filosofia clássica Não teve jeito Séculos se passaram É de espacial Anos 2000 O homem continua Mão cultura Wi-Fi Geração lan house Emudeceram Se comunicam pelo mal Aperte pause Tá errado para tudo Por isso o vagabundo Que Beethoven ficou surdo Pra não ouvir tanta abobrinha Especialistas de carochinha PHD, execs, tech, tcharac O homem evoluiu Pra jogar bomba no Iraque E diz pra que tanto avança Saiu das ruas e nunca cansa De ver meninos Fumando crack Cheirando cola No sinal, no parol Perdidas molas Tanta miséria Tanta maldade Só egoísta Por todo lado Este é o futuro Que construímos Sejam bem-vindos ao mundo civilizador A minha vida pra você Que tá cansado de viver Que tá cansado de ouvir As coisas vão se resolver O tempo passa e você vê Que nada vai se acertar Então é hora de parar Pra refletir, pra tensionar Então falaram É hora de globalizar Porque assim Vai melhorar Mas só uma mura pra crer Que tanta besteira O que eles sabem fazer É dar canseira E como o faraó Que escravizou o corpo E o sistema Repete tudo de novo Não sobra tempo pra mais nada O homem é uma máquina programada Pra consumir cada vez mais Pra produzir cada vez mais Se destruir cada vez mais E cada vez menos ainda mais Pois só o amor pode unir Olhar pro irmão e acudir Pois separados não somos nada Mas juntos seremos sempre barbados Entre eu e somos a maioria Sem ele palavras são vazias Então pare e pense Não corra mais Segura tua onda e me ouça uma vez mais A minha vida é pra você Que tá cansado de viver Que tá cansado de ouvir Que as coisas vão se resolver O tempo passa e você vê Que nada vai se acertar Então é hora de parar Pra refletir, pra tensionar E assim remo acaba e se levou Que nada vai se enamor Olha aqui você Comenta amém E assim vem De nada a próxima E assim vem O mundo moderno é tão complicado Tá tudo mudado, tá tudo mudado Tanto acerto, não certo, nada Tanto alvado, não vale de nada Tanto desculpa, quase nada E toda a riqueza da mão de meia dúzia Eu canto pra gente estar cansado Assim como eu, tá saturado Tanto desculpa